Você está cansado de tantos embaraços, dificuldades na sua vida, quer que as coisas deem certo, que as coisas melhorem, que seus objetivos aconteçam, se manifestam, mas se sente mal, se sente triste, se sente aborrecido, tem crenças limitantes, energias que te atrapalham, te prejudicam na realização e concretização de seus objetivos? Assim fica difícil, não é mesmo? Prosperar em qualquer setor que seja da vida, seja na saúde, seja nos relacionamentos, ou mesmo profissional, financeiro, material. Mas eu tenho uma boa notícia, trabalho com o tratamento de mesa radiônica quântica à distância. Esse tratamento é tão poderoso, porque ele é uma intervenção espiritual, energética, atua usando a radiestesia, o pêndulo na radiônica, que é um tratamento que ativa ferramentas, energias para limpar os bloqueios, porque muitas vezes tem muitas coisas do passado, do presente, que estão bloqueando a vida, impedindo você de se sentir melhor, de ter melhores caminhos, mais fluidez na sua vida. E ele traz com isso, além de fazer essa limpeza dessas energias que não se vê, mas sente como dificuldades, ele traz melhores energias no seu campo energético. Dessa forma, você começa a perceber melhor a vida, começa a ter os sinais, começa a ter mais ânimo, vontade, tudo que você vai realizar, fica mais fácil concretizar, melhorando a manifestação da sua prosperidade. Seja a sua saúde, relacionamentos, ou prosperidade profissional, financeira, suas metas, seus objetivos. Se você sente que quer realizar esse tratamento, que fez sentido para você, quer saber mais como funciona, valores, inscrição, então eu convido você a entrar em contato comigo pelo link na minha Bia, no meu Instagram, e eu vou te passar todas as informações bem detalhadas e em seguida você faz a sua inscrição. Tá bom? Até mais, um abraço de boas vibrações, eu sou Idinéia Romit do Recrecia Online. Já me segue, curte aqui, filha também, vou gostar!